E aí, começando mais um Roda de Pouco aqui diretamente da Avenida Paulista, Rede TVT, salve! É o nosso papo diário aí, nosso papo de papo sobre cidadania, cultura, educação, skate, agradecendo sempre nossos parceiros, Rede TVT, Instituto Modernista e Federação Paulista de Skate. Apresentando aqui hoje eu, Henrique Celso, skate, músico, pai, filho, tudo mais aí. E o meu parceiro aqui, professor Bruno, presidente da Federação Paulista de Skate, ativista do coletivo Quintal do Ipiranga, da galera do skate, da arte ali, da região do Ipiranga, Cambuci. Salve, Bruno! Salve! Tamo junto, sejam bem-vindos. Vamos que vamos, tamo aí na atividade. Valeu! Salve, meu irmão! Bom, hoje a gente tá sempre aqui com bons convidados e amigos, um bate-papo aí construtivo. começar com ela, formada em História da Arte, pesquisadora, curadora de arte e ativista em diversos coletivos. Maria Menezes, salve, minha amiga! Salve! Boa tarde! Boa tarde, obrigado aí pela presença. Bom estar aqui com vocês. Legal! Artista, ativista, gestor público, doutor Onolis Causa pela Faculdade Febraica e formada em Design Digital. Daniel de Souza, meu brother! Salve, meu irmão! Salve, salve, Henrique! Salve, Bruno! Chique, hein? Salve, meu irmão! Hoje tá pesado o negócio aqui. Satisfação aqui com vocês aqui, cara. Qualquer coisa não, aqui é só irmandade. Bom, começar perguntando pra Maria. Maria, fala um pouco sobre sua história, sua infância, a cidade de onde você veio, um pouco dessa relação também de território, cultura, dessa região e como foi essa sua criação e como você chegou também, que despertou essa ideia de trabalhar com a arte, curadoria, arte de rua. Fica à vontade pra falar sobre. Quanta coisa, né? Acabei de fazer aniversário, então... Feliz aniversário, saúde, sucesso! Feliz aniversário, parabéns! Pensar na infância. Ah, cara, vamos lá. Até chegar nas artes, né? Bom, eu venho de uma família que eu... a gente tá na Paulista, né? Pra mim é bem significativa porque eu lembro da minha mãe sair de casa, assim, eu moro com minha mãe, morava com minha mãe, com meu pai e com os meus irmãos. E minha mãe, com a gente pequenininha, assim, ela sai trazendo a gente pra Paulista pra ver a exposição do Bicentenário de Darwin no MASP, em 2006. Ela é bióloga, né? Então vamos ver a exposição do Darwin. Então, na realidade, eu vim de uma família que ela é muito permeada pela cultura, muito sobre ouvir música e escutar música. A gente sempre foi muito de escutar música em casa. E minha mãe sempre pintou. Então, acho que eu venho desse berço onde a cultura ela se fazia presente. E era inevitável andar nas ruas, né? Nessa região do ABC Paulista, muito permeada pelo grafite, pelo movimento punk. E não se deparar com isso é impossível, né? E acho que quando a gente vem de um berço que nos ativa pra sensibilidade, a gente vira um radar, né? Tudo que chama, a gente vai, né? Mas eu era adolescente quando a minha mãe, ela começou a ver um coração sendo pintado pela cidade, Yuri Zamboni, em Mauá. E aí ela chamou muita atenção, né? Ele sempre escrevendo, existe amor em SP, existe amor em SP, meio que em resposta ao crioulo, né? E aí ela olhava aquilo e ela pintava em tela, né? Com óleo. Aí ela virou e falou assim, nossa, que bonito isso, né? De pintar no muro. Eu queria aprender. E aí eu fui num ritmo meio Maria Bethânia, assim, né? Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Fui buscar aula de grafite, acabou que eu fiz aula de grafite. Não ensinei minha mãe, mas eu me apaixonei. E faz dez anos que eu pinto. E aí começou essa proximidade com o grafite, né? Então acho que eu venho de uma cidade, de um contexto do ABC Paulista que ele é muito propício, né? Quem tiver com a sensibilidade ativada nesse contexto vai ser afetado, né? E acho que as pessoas também se encontram, assim que eu e o Denner a gente se encontra também, né? Nos trajetos das artes. Tomo contato com a Pinacoteca de Mauá, começo projetos com a Pinacoteca e depois entro na universidade, né? E aí a história da arte acabou sendo inevitável também. Que é um curso que ele não é... A prática da história da arte é a prática da escrita, né? Então quando a gente fala em artes visuais, nós falamos sobre aprender a pintar, aprender a usar técnicas de gravura, etc. A história da arte você aprende a escrever a história da arte, né? Então vocês se tornam agente de pensar como a arte foi produzida no passado, mas também como ela é produzida no agora, quando você pensa a arte contemporânea. E então desde então eu tenho me colocado como agente de construção também disso no ABC Paulista, em Mauá, em contato com outros artistas. Eu acho que hoje eu estou menos artista, né? E mais no campo da história da arte e da curadoria. Nossa, que história linda e muito parecida até com uma das nossas convidadas que veio aqui também, a Mel, que é artista. Teve família também da arte que incentivou e muito, muito, muito legal, muito legal. E eu ia te perguntar sobre qual mulher que te... Qual foi a mulher que deu esse destaque pra você em termos da arte, né? Quem te influenciou no campo da arte, assim, mulher? Ou da região do ABC, ou do geral, mundial, pode ser. Quem que te influenciou? Acho que eu posso falar, assim, a primeira grafiteira que eu conheci é a Kel. Kel é uma grafiteira de Mauá também. E maravilhosa, assim, com extensio. Então eu lembro de estar, por exemplo, nas oficinas culturais. Eu fazia aula com um grafiteiro chamado Boné. Na época eles eram casados. E ela foi dar uma aula de extensio pra gente. E ela fez um Homem-Aranha de corpo inteiro com 5 centímetros de altura, assim. Um extensio detalhado, né? E eu lembro que aquilo me encantou muito, né? Como que alguém tem tanta habilidade com... Tanto manejo, né? Com estilete, né? E ela foi a primeira mulher que eu vi estar num muro, pintando. Então, sem dúvida, a Kel é uma grande inspiração. E é uma inspiração profunda, né? Porque é uma mulher ali pintando. Sai desse ambiente masculino, de homens. E leva pra toda uma comunidade, né? Uma experiência, uma vivência, né? Isso é fantástico. Eu até ia perguntar justamente isso. Como é que é chegar num ambiente que, ao meu ver, é muito masculino, né? Esse ambiente da arte de rua, da cultura de rua, da cultura punk. E como é que é chegar lá uma mulher nesse meio e se estabelecer, né? E, de repente, como você falou, tá escrevendo sobre a história da arte, né? Tá produzindo sobre a história da arte. Vamos dizer assim, tá num local de liderança, né? Do movimento, né? Como é que é isso? Cara, chegar... Então, o grafite ensina a gente a chegar nos lugares, né? Pra mim, 10 anos, 11 agora de grafite, é justamente sobre aprender a chegar, aprender a pedir licença, mas também, às vezes, invadir, né? Então, acho que a gente aprende um modo de circulação e de negociação com os espaços e com as pessoas, que é uma habilidade própria dos movimentos de rua, né? E, no caso, mais especificamente, o grafite, ele ensina como chegar e ficar também, né? E depois você sair. Porque tem essa questão de, às vezes, você chega, você pinta, seu trabalho não tá lá duas horas depois, né? Então, como você negocia com aquele espaço, né? E com as pessoas que estão ali, a ponto de situações como aqui na Avenida Paulista mesmo, no turno da Consolação, a gente ter pessoas que protegem o grafite. Assim, não, esse grafite você não mexe. Enfim, várias histórias. Mas eu acho que nós, mulheres, né? Quando estamos na rua, é isso. Tem várias questões muito complexas, né? De que parece que é uma sociedade que tenta mostrar que não é um espaço pra gente estar, mas que quando a gente se encontra, principalmente com outras mulheres, e é o movimento que eu tenho visto nos últimos anos, a gente se fortalece pra reiterar que, sim, né? Não só podemos, como sabemos estar. Então, na realidade, eu acho que é sobre tomar espaço. E dentro do campo do grafite? Dentro do campo do grafite, entre grafiteiros, homens e mulheres, tem alguma distinção, alguma resistência? Como é que é isso? Ah, tem bastante. Tem bastante. Eu acho que, inclusive, foi um movimento de defesa também, né? Da minha parte de estratégia, me afastar um pouco, caminhar pela história da arte e voltar. Eu não deixei de pintar nesses anos, mas foram... é isso. Deixou encontrar outras maneiras de circular, porque é esse movimento, né? De você ir num mutirão de grafite organizado por homens e você... As mulheres sempre no... Aquela história que a gente sempre escuta, né? Nos piores muros, nos muros mais baixos. Isso cansa, né? Aí teve um momento que eu, particularmente, falei assim, não pinto mais com homens. Passei anos pintando só com mulheres. Eu voltei a pintar em eventos mistos em 2021. E, realmente, eu não acredito em espaços segregados, assim. Eu acho que a gente precisa ter eventos com homens e mulheres, né? Recentemente, eu fiz a produção artística do Pimp Nossa Cooperativa em Taboão da Serra, que é um projeto organizado pelo Pimp Marca Roça. E eu pude fazer a produção artística. E aí, tinha sido, enfim, pouco tempo depois, dois meses depois daquele episódio que teve com as grafiteiras se manifestando em frente da Itaú, em relação aqui, né? Na Avenida Paulista, em relação à exposição... Da história do grafite. Da história do grafite, com várias contradições, inclusive essas, né? Sobre, enfim, de que maneira as mulheres aparecem na história do grafite. E aí eu falei, bom, nada mais justo do que a gente fazer um evento de 75% mulheres e 25% homens. E foi lindo ver, assim, é isso, de 35 artistas, 6 eram homens e 29% mulheres. Quando a gente vê isso, né? Até me questionaram, ah, por que você não fez a curadoria somente de mulheres? Eu falei, não, cara, isso seria muito fácil na realidade, né? Como que a gente pode montar um muro onde você coloca a cada 3 mulheres, 4 mulheres, um homem, pra ele ouvir outras conversas, sabe? Pra ele entender que... Outra vivência, né? O homem é parte do problema e é parte da solução também, né? Ele precisa aprender a conviver, né? Porque nenhum dos dois vai desaparecer. Esperamos, né? É, e não queremos, né? A gente não cura segregação criando mais segregação. Então, de que maneira a gente aprende com as convivências? Eu acho que é um pouco nisso. Pelo relato que você me traz, me parece que... Me parece muito que você tem uma história, e aí é uma coisa bem ampla, né? Da sociedade mesmo, que acontece na sociedade em geral, que é a mulher sempre fazendo muito mais... Tendo que fazer mais força pra mostrar o mesmo trabalho, pra chegar nas mesmas posições, né? Eu acho bem interessante isso, né? Não sei se isso acontece também no grafite, mas deve ser, né? Você mesmo falou, putz, tive que ir lá estudar, tive que... De repente, esse movimento de buscar uma formação é... Putz, de repente, pra um homem não seria necessário isso. Mas pra você é, né? É, mas eu não vejo num lugar, assim, do esforço. Talvez até seja, né? Não sei. Mas acho que é uma estratégia, sabe? É sobre a gente saber jogar capoeira, né? Acho que é um pouco nesse lugar pra mim. Legal. Boa. Bom, falar com o Denner também um pouco. A linda história e tudo isso que a gente tá falando. Um conteúdo muito, muito rico. Denner, fala um pouco sobre sua história, infância, cidade, um pouco como você chegou na arte também. Certo, certo, Henrique. Então, eu sou da cidade de Mauá, né? Crescido e vivido na cidade de Mauá até hoje. Na região do ABC, né? A gente tem uma atuação ali na nossa região ali. E minha infância, né? Não tive muito contato com arte, a não ser a arte urbana mesmo, a arte dos muros. As pessoas que mais me influenciaram foram os grafiteiros lá da minha área mesmo, né? E depois de uma decorrência da vida, assim, que eu fui entrar numa faculdade, que eu fui entender um pouco da questão da história da arte também, né? E aí comecei a propor as minhas exposições também, né? E a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho aí, tanto autoral e também coletivo, né? Propondo exposições, né? E tamo aí, caminhando nesse caminho aí da arte. Denner, na parte acadêmica, você sempre gostou de estudar? Então, estudar não só a arte, mas escola também, seu dia a dia. Estudei em escola pública, né? Não tive muito incentivo da parte da escola a buscar um conhecimento acadêmico. Fui fazer minha faculdade já com... Depois de casado, com filhos, com 35 anos que eu fui fazer minha faculdade. Fiz uma prova do Enem, consegui uma bolsa do ProUni. E fui estudar o design digital e foi aonde que eu também estudei a história da arte, na faculdade. E aí começou a me dar esse olhar maior pra essas questões de exposições e tal. Eu sempre fui envolvido com a arte, com a economia criativa. A gente fazia, mas nem sabia, não tinha nem esse título, né? Era se virar com a arte e fazer aquilo que a gente... Fazer dinheiro com o que a gente sabia fazer, né? Que é a economia criativa, né? E foi nessa decorrência, cara. Foi fazendo e desenvolvendo. Mas o estudo mesmo foi posterior, assim. Não foi algo... A gente foi estudando e fazendo, né? Era mais a prática mesmo. Não tinha um estudo acadêmico. Quando eu entrei na faculdade, que me deu esse olhar de começar a fazer exposições, de participar de exposições. E de lá pra cá que a gente vem cada vez mais se aprimorando, né? O estudo é constante. A gente tá sempre buscando informações. Você também como professor, monitor de arte, né? Como você vê quando você dá uma aula? Você consegue enxergar essa influência? Você influenciando de alguma forma esses alunos? Não só com a parte técnica, mas também como modo de atuação que você tem, né? Porque você trabalha também o pleno da arte, não só de fazer arte, mas de organizar também e estudar a parte acadêmica. Você sente a juventude, esses jovens, crianças ou adultos até, incorporando isso no dia a dia deles? Ah, eu acho que a gente acaba sim, Henrique. Influenciando sim, cara. Porque é uma questão muito louca, né? A gente quase não vê corpos negros como artistas, como curadores, em posições de lideranças em instituições artísticas. E na escola mesmo, não tive nenhuma referência artística de pessoas negras. Nenhum artista negro me foi apresentado na escola. E hoje, quando a gente tem a oportunidade de se pôr como artista, ou de alguma vez tá podendo fazer alguma palestra e tal, a gente sabe que a gente não só tá levando a arte, mas muita representatividade também, né? A gente vê muitas pessoas que se identificam com nossos corpos também. Então, é muito além só da questão artística, né? É uma questão de representatividade muito maior também. Isso é muito interessante, né? Eu estive agora há alguns meses na Europa, e aí a gente consome muita arte, né? A arte clássica lá, né? E é muito interessante a representatividade da arte clássica, né? É sempre uma pessoa branca, é sempre um homem, é sempre a mesma coisa, a influência deles, né? E aí eu queria entender, dos dois, né? Como é que isso chega aqui no Brasil? Como é que isso bate aqui? Porque as influências, principalmente pra quem é acadêmico, né? Elas acabam... Vocês vão estudar a história da arte, vocês vão estudar esses grandes pintores, que vêm lá da Grécia Antiga, de cópia, né? De minimalizar o universo, né? Então, esse tipo de arte. E aí, de repente, a gente está numa sociedade que isso não se encaixa, né? Não tem nada a ver, porque nossa sociedade não é assim, né? Exatamente. É muito louco isso, porque a gente não tem referências, né? E até mesmo na questão da história da arte, eu vejo muita negação da arte africana, né? Pouco se fala da produção africana. Quando se fala da arte, só se olha pra Europa, né? E fala que o mundo começou na Europa, né? E sabendo que existiam povos, né? Que produziam artes muito antes da Grécia, e a referência nossa é a arte grega, né? Aquele patrão europeu, que é o que é o ensinado, né? E a Maria também pode falar muito sobre isso, né? Ela fez agora um papel bem importante aí na curadoria da Bienal, né? Que também traz essas questões das artes dos povos produzidos, né? Dos povos originários aqui, né? E a arte mais num amplo, mais completo, né? Não só nessa visão eurocêntrica, né, Maria? Ótimo. A gente estava aqui no roteiro até perguntar sobre essa participação. Eu acho que já está ótimo pra fazer essa emenda. Já pra você falar um pouco sobre a Bienal. A gente ia perguntar um pouco mais pra frente, mas o Denner já fez o gancho aqui perfeito. Já puxou. Vamos lá, vamos embora. Vamos falar da Bienal, um pouco da sua participação. E também um pouco sobre a Bienal. O que você achou da Bienal, da representatividade dentro da Bienal? Bom, vou voltar um pouquinho. Acho que, pegando um gancho numa coisa que o Denner falou, Eu não sei exatamente se a gente falta referências ou se a gente não está habituado a olhar pra elas, né? Eu acho que elas estão aqui, mas tem um processo de baixa autoestima que foi, que faz parte da construção do projeto nosso de sociedade no Brasil. É o complexo de vira-lata, né? O famoso, né? Muitos nomes ele tem, né? E aí é isso. Falta autoestima pra gente poder olhar praquilo que a gente tem, né? Porque os nossos referenciais, eles estão aqui, né? Nós temos uma produção de arte afro-brasileira, como a gente chama. O Museu Afro-Brasil, ele existe pra mostrar isso, né? Que existe uma produção da diáspora, né? Que vem do continente africano, que se estabelece aqui, uma que se cria aqui, uma que se cria nas relações. A produção indígena, enfim, as produções indígenas são múltiplas também. Então, acho que nós temos referenciais que nós não estamos treinados a olhar, né? É isso. O que é bom vem de fora, principalmente europeu ou norte-americano, né? E a gente para por aí. Essa Bienal em específico, eu tive a oportunidade de atuar como assistente pessoal de uma das curadoras, a Diane Lima, e com ênfase em pesquisa, produção e curadoria, né? O meu cargo tem esse nome enorme. E muito da minha atuação foi justamente pesquisando. Então, muitas das pesquisas entre os artistas que ela... Os curadores, eles tinham alguns procedimentos, né? Então, de trazer suas pesquisas, artistas que indicavam para poder estar presentes, tudo isso em volta do tema da exposição, que são as coreografias do Impossível, e de que maneira que essas produções, esses artistas estavam coreografando maneiras de estar vivos e sobrevivendo, ajudando a imaginar possibilidades de vida em meio ao Impossível, né? O que é o Impossível? O Impossível é essa sociedade da destruição, essa sociedade que recrimina, punitivista, colonizadora. Então, tem muitas camadas do que é o Impossível. A exposição, com mais de 120 artistas, mostra isso, né? Essas muitas maneiras. Então, eu fiz a parte de pesquisa de algumas das obras, alguns dos artistas. Por exemplo, o que mais me toca, o que... A gente sempre acaba tendo um preferido, né? Para mim, é o Quilombo do Cafundó. E eu acho que é um ótimo exemplo de como reunir história, memória, arte, ancestralidade, pensando essa comunidade que é formada aqui no interior de São Paulo a partir de um... de um... de uma terra, né? De um conjunto de terras que foi herdado pelas pessoas que eram antes escravizadas de uma família. E essas pessoas passam, então, a criar o seu Quilombo, a compor uma comunidade, né? Uma comunidade com língua própria, com modos próprios de existir. E a sociedade em volta começa a tentar sufocar essa comunidade, né? Então, a gente, nesse lugar, sempre da disputa de território, né? E é muito sensível quando a Bienal entende que precisamos... Isso aqui pode não ser arte no modo como a gente está acostumado a ver, não é uma obra que você coloca na parede, mas tem uma história, tem uma memória, tem pessoas, né? Fala sobre o maior da história do Brasil, de maneira mais ampla. E a Bienal está expondo justamente fotografias históricas dessa comunidade. Bom, eu sou meio suspeita, né? Foi emocionante participar da Bienal de São Paulo, a segunda maior exposição do mundo. E justamente num momento histórico, né? Onde você tem uma curadoria majoritariamente negra, metade homens, metade mulheres, enfim. Inclusive, você trouxe o catálogo aí, né? Trouxe o catálogo da Bienal. E era bem essa pergunta mesmo, sobre... Então, você sentiu essa Bienal, ela foi muito... Ela teve uma... De inclusão foi muito boa na sua visão. E você participou diretamente, principalmente, com questões de pesquisa, tal. Então, você achou que ela teve uma representatividade importante dentro do campo da arte e do campo da sociedade, na sua opinião. Sim. Eu admito que eu me pego em dúvida, às vezes, sobre esses termos, né? De fato, a gente pode pensar que a inclusão, no sentido de que sempre esteve de fora, né? Mas está de fora depois do momento que alguém fala que não pode estar dentro, né? Então, o processo de inclusão, ele já nasce de uma invenção que é a exclusão. A exclusão, ela é inventada também. E, nesse sentido, acho que, olhando para a equipe de curadoria, olhando para os processos, né? Os debates que nós tivemos, todo mundo ali é tão próprio do que faz que nunca parece que estivemos fora, né? Parece que sempre foi uma dificuldade maior de um sistema de enxergar. É isso, né? Quando a gente não vê a arte afro-brasileira sendo produzida, não é porque ela está de fora, né? São pessoas que não conseguem enxergar na realidade. Então, acho que é que é isso, né? Explicar um ano e meio de processos é impossível, porque foi uma riqueza de debates, assim, sabe? Fantástica mesmo. Ó, fantástico. Vamos dar um gapzinho, que é o nosso intervalo. É um gap. E a gente já volta com o nosso bate-papo aqui do Roda de Pogo. Salve! Voltando com o Roda de Pogo. Vamos falar com o Denner agora, meu brother. Boa, né? É... Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho com a economia criativa, principalmente daquele projeto que vocês fizeram no shopping. E, pela minha percepção, foi um dos projetos que eu vi, assim, funcionar de verdade a questão da economia, porque aí é uma opinião. Me parece que muitas atividades que eles colocam o termo economia criativa parece ser uma cotinha de, ah, vamos atender ali. Não, a gente precisa fazer atividades que realmente gerem a venda, que gerem um movimento, né? Para esses artistas também viverem da arte. Muitas vezes eu acho que a gestão pública trata de uma forma não tão séria, assim... Queria que você falasse um pouco. Vamos falar um pouco sobre o projeto do shopping e depois você emenda algumas coisas que você faz a mais que eu sei que é ligada à economia criativa. Ah, legal, Henrique. Então, o projeto no shopping, cara, foi uma parceria, né? Eu recebi o convite de uma ONG também, que faz uma atuação lá em Mauá, que é o Linguagem Periférica, em parceria com o shopping Mauá Plaza lá em Mauá. Nós pegamos um espaço e montamos um projeto chamado Quilom Business, que era justamente um formato de um quilombo para poder impulsionar vendas, dar visibilidade aos produtores, aos artistas, às produtoras negras da nossa região. E foi muito bacana, cara. Foi um período que nós ocupamos lá um espaço no shopping e foi muito legal porque, assim, muitas vezes os produtores, né? A gente põe a nossa arte em locais que, às vezes, não tem a oportunidade de pôr no shopping, a pessoa põe ali na calçada do lado de fora do shopping, né? Às vezes num outro espaço. E aquele trabalho, às vezes, ele é depreciado porque ele não está dentro daquela embalagem do shopping, né? E um exemplo bem claro disso foi a dona Márcia, né? Ela é uma empreendedora, é uma artesã, e ela expõe em vários locais ali na região do ABC e sempre nas feirinhas de artesanato, sempre nesses espaços que já tem pré-estabelecidos, mas sempre com essa visão. O pessoal põe, mas põe bem no cantinho, põe lá num lugar, né? Põe pra poder falar que tem, né? E aí, quando nós colocamos o trabalho dela dentro do shopping, né? Junto conosco lá, e trabalhos que ela falou, Daniel, às vezes eu passo um final de semana pra vender uma, duas peças, e no shopping, em duas horas, ela conseguiu vender a banca dela toda. E é o mesmo trabalho que duas horas atrás estava lá na calçada do shopping e as pessoas não davam importância, né? Então, de colocar dentro daquela embalagem, dentro daquela estrutura, se deu valor, né? Então, a economia criativa, a gente tem que ter esse olhar, né? Porque é pros artesões, pras pessoas que produzem nas nossas comunidades, né? E às vezes a gente não valoriza, nem às vezes, não precisa nem consumir, mas de você curtir ali numa rede social, você impulsionar um artista local, é muito importante isso também, né? Tá. O Robocop tá falando aqui que vai soltar um vídeo aqui, eu acho que é sobre esse evento mesmo, essa atividade, eu acho que você pode ir até comentando em cima, ó. Sim, até tem uma pergunta legal pra isso, que você falou no meio da sua fala, você falou sobre empreendedorismo, né? É uma palavra meio que tá na moda. E aí eu tenho uma dúvida, economia criativa é igual ao empreendedorismo? É a mesma coisa? O empreendedorismo é uma coisa embalada pela meritocracia, pelo faça você mesmo, meio embalada pela sociedade que a gente vive? É, eu acho que elas caminham juntos, né? São coisas semelhantes, mas a economia criativa, eu creio que, que nem no meu caso, né? Eu sempre pratiquei ela sem ter esse título, né? Que é aquele lance da gente se virar e fazer dinheiro com algum talento que a gente tem e tal. É que a gente gosta também, né? É, exatamente. Então, né, ali é um exercício de economia criativa, né? Eu acho que o empreendedorismo é quando a pessoa começa a ter esse olhar mais empresarial, né? De pegar aquele produto e, né, aquele fazer artístico dela e transformar realmente num produto, talvez em levar, em aumentar a escala, pensar pontos de venda melhores, né? Aí já é um patamar mais especializado, né? E a economia criativa, ela sempre existiu, né? É o fazer da galera da periferia, é aquela tiazinha que pinta o pano de prato pra sobreviver, é aquela que faz uma comida diferente também, a economia criativa, que ela tá ali com o fazer dela desenvolvendo uma renda, né? Então, são várias vertentes aí que sempre existiu e hoje tem esse título, né, de economia criativa, né? Queria ouvir a Maria falar um pouco sobre isso também, sobre economia criativa e também de uma coisa muito importante que é a cultura dentro do eixo do desenvolvimento econômico do país, né? O turismo cultural, algumas coisas que são, assim, fantásticas que talvez o Brasil não explore com tanta eficácia, né? Eu acho que até esse tipo de embalagem que é dado, né, pra cultura no Brasil, né, ou falta de embalagem, né, que é colocada aqui, vende-se, às vezes, muito um turismo natural, mas não se vende, por exemplo, um turismo de cultura, sendo que, por exemplo, São Paulo é uma das cidades que mais tem cultura no mundo, né? Você não tem essa oferta em muitos lugares, em países desenvolvidos, né? Então, se puder comentar um pouquinho. Fala um pouco sobre economia criativa e também já emenda, se possível, sobre o eixo econômico central, né, a cultura dentro desse eixo. Acho que economia criativa é bastante com o Denner. Eu vou me proteger no meu campo da história. Tá. Pensando isso que ele fala, que é muito, né, a gente sempre fez, né, sempre trabalhamos com, sempre houve empreendedorismo, né, entre as famílias negras, as famílias periféricas, sempre tivemos. E, enquanto eu fui te ouvindo, eu lembrei de uma coisa, que é no plano histórico, né, aonde que a gente vê isso? A gente vê, por exemplo, nas mulheres negras, que tuteiras, né, que montavam suas barraquinhas e juntavam dinheiro para comprar a alforria. As primeiras empreendedoras, né. Sim. Né, então, eu fui te ouvindo e pensando, assim, né, a gente tem tantos exemplos na história, né, as baianas, né, a gente tem, enfim, diversos exemplos, assim, que a história nos mostra, que a gente sempre fez, né, e só que aí isso era visto justamente como algo, não era considerado como algo do campo da economia, mas a habilidade de negociação, de venda. Sempre gerou renda, né, para essa galera, né. E sempre uma renda coletiva, né. Sim. Acho que esse é um ponto muito fundamental, sempre uma renda não só para mim, mas para os meus, né, para os nossos. É isso. Maria, fala um pouco sobre essa sua trajetória, esse envolvimento com os coletivos que tem. Fala como que você começou... Você falando que vem do ABC, já tem uma particularidade o ABC nessa questão da organização social, ela já tem e já é muito... Quem mora no ABC já respira muito isso também, né. E é diferente como se dá a arte até na capital e como se dá a forma de organização de arte no ABC. Aparentemente... Inclusive, emendando, né, se puder falar um pouco do seu trabalho lá na Pinacoteca de Mauá, lá, acho que é bem interessante também, um exemplo bem legal. Sobre a servo, né. E fala bastante aí com o tema que a gente estava falando aqui, né, de ser criativo na economia, né. É isso. Tá. Bom, falei um pouco da trajetória de como eu chego até o grafite e em 2018, isso, 18, eu junto com outras grafiteiras depois justamente de notar diversas questões, né, no meio do grafite, a problemática de ser mulher nesses espaços majoritariamente masculinos, mas também de mulheres negras, né, com, enfim, eventos que você tem... Não tem mulheres negras pintando, né, a dificuldade de conseguir acessar espaços de reconhecimento do trabalho, exigência de habilidade técnica, né, e uma suplementação, né, enfim, uma suplantação da habilidade poética dessas artistas. Eu, Nenê Surreal, Negana, Kel e Big Bacon começamos a pensar o que poderia ser uma rede de grafiteiras negras. Então, hoje, nós temos um Instagram e um mapeamento de grafiteiras negras a nível Brasil, onde nós temos justamente... Tem mais de 100 mulheres já mapeadas em todo o país. Deixa o Instagram aí pro pessoal seguir. Arroba grafiteiras negras, com dois Fs. Boa! E justamente pra gente entender aonde estamos, né, quem somos. O mapeamento é um mapeamento bem complexo, né, então a gente fez um mapeamento sobre renda, sobre filhos, se vive da arte ou não, outros trabalhos, né, que tipo de campo, pra entender um senso mesmo, né, de quem são as grafiteiras negras no país, e aonde estão atuando e de que maneira, assim. Isso é muito importante. E quem são? Quem são? Estão curiosos. Muito importante. Eu ainda não consegui abrir todos os dados, assim, né, mas acho que fala muito sobre aonde a gente chega, né, então nós temos muitas mulheres mapeadas no Nordeste e no Sudeste, as outras regiões têm menos, né, então, mas eu acho que, por exemplo, o Nordeste tem muitas mulheres mapeadas porque a galera de lá é muito organizada, né, assim, consegue se organizar e se articular de uma maneira que, sinceramente, até assusta a gente daqui porque é outro nível, assim, né, acho que, enfim, é isso, né, tem dado pra mapear bastante gente por lá. Mas é isso, ainda tem uma etapa que é, por exemplo, a de organização dos dados pra gente poder, por exemplo, publicar, entender, fazer, né, de fato, um censo, assim. Isso é um documento, é um documento fantástico que vai ficar pra história, né, que fica pra história. Essas pesquisas, elas são, em todas as áreas, as pesquisas são o que direciona a... pra onde a arte vai ou pra onde a área vai ou pra onde o conhecimento vai. E aí, eu me lembrei vocês dois falando em relação a essa exclusão ou essa não identificação da arte de rua ou da arte originária aqui do Brasil, e aí eu fico pensando, será que é porque a gente ficou muito tempo fora da academia? Porque essa galera da arte europeia que você estudou no teu curso, na tua graduação, essa galera já tá na academia desde sempre, né? Então, a gente estuda isso desde sempre. Será que o caminho, esse caminho de tornar mais acadêmico esse trabalho não é o que vai, de repente, fazer com que esse trabalho vire a nossa referência? Eu acho que tem algumas questões, assim, no meio, que é sobre certos assuntos entrarem na academia, mas também a academia se abrir pra facilitar os assuntos. Pra rua, né? Né? Que é, acho que precisa ter uma abertura de ambos os lados. Às vezes me assusta quando eu vejo as pessoas falando assim, ah, não, não tem que ir pra universidade, né? Gente, a gente precisa proteger as universidades públicas, principalmente. Sabe? Assim, elas, enfim, com as cotas e com os últimos anos de investimento, né? De criação de, enfim, primeiro o governo Lula que criou 63 universidades públicas no país, federais, sabe? Quantas famílias melhoraram suas condições de vida depois, né? Da entrada dos seus filhos na universidade. Então, a gente precisa proteger esses lugares. Ao mesmo tempo que a universidade ainda é muito elitista, né? Então, o lugar da universidade se abrir para os debates, né? Um exemplo, né? O curso de História da Arte na Unifesp, que é o qual eu estudo, o qual eu faço, em 2018, o ano em que eu entrei na universidade, foi o ano em que a grade do curso de História da Arte mudou e a matéria de Arte no Brasil passou a ser obrigatória. Antes era uma eletiva. Então, quantas pessoas podem ter se formado em História da Arte na Unifesp, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, sem ter passado por Arte no Brasil, né? Hoje é uma obrigatória. Artes Ameríndias, uma matéria obrigatória. Cheguei a participar de prato de extensão sobre arte decolonial. Então, a universidade, ela tem feito alguns caminhos com limites ainda, precisa ainda de mais movimentação, mas, por exemplo, recentemente, o professor Pedro Arantes, nós publicamos um livro juntos, agora vão sair mais dois livros com análises do contexto político contemporâneo. e ele é, por exemplo, um professor universitário acadêmico da arquitetura e urbanismo, mas que está em contato com diversos coletivos periféricos. Então, assim, tem esforços de professores e de estudantes. Eu acho que é isso, é a capoeira de novo, né? Tem que ter as duas partes. Sobre o trabalho com acervo na Pinacoteca. Com acervo, sim. Acho que eu ia só fechar. Tem também, eu faço parte de mais dois coletivos, eu comentei o Grafiteiras Negras, Nacional Trovoa, que é um coletivo a nível Brasil de artistas racializadas, então, mulheres negras, indígenas, de origem asiática, e aí, de todos os campos, artistas, curadoras, críticas, enfim, são muitas mulheres, é um coletivo bastante importante, que tem ocupado muitas instituições também, Pinacoteca do Estado, Inhotim, enfim. E também a Rede Leja, que é a rede latino-americana de estudantes de história da arte. Essa é a nível latino-américa e México, Caribe, então, também são esses os coletivos nos quais eu tenho atuado. E nesse, nós temos, eu faço parte do Comitê de Historiografia, e a proposta do comitê é pensar de que maneiras a gente escreve a historiografia da arte a partir daqui, de Latinoamérica, e não mais de Europa. Sobre o trabalho, e tudo isso tem a ver com o projeto que eu faço com a Pinacoteca de Mauá desde 2019, onde a proposta é pensar o direito à memória nas regiões periféricas e descentralizadas. Pensar que é uma instituição que tem obras de artistas como o Denner, por exemplo, artista de Mauá, tem outros artistas que não são da cidade, mas são artistas importantes, Lazar Segal, Luísa Siloto, Tomi Otaque, Regina Silveira, Sandra Cinto, enfim, artistas fundamentais para a história da arte no Brasil, artistas de Mauá, Denner, Talita, Ramo Negro, Mas é um acervo desprotegido, é um acervo que as pessoas da cidade não conhecem, então a ideia, a proposta e a atuação do projeto é justamente de valorização do acervo, da memória, da história descentralizada, sobre a gente ver exposição não só no MASP, na Pinacoteca, mas em Mauá, por exemplo, por que não? Sim, claro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. O que vocês têm consumido de arte ultimamente? Assim, nas mais variadas, músicas e tal, começar pelo Denner, o que você tem consumido de arte? O que eu tenho consumido de arte? Fora a sua e as suas ativações, fora de tudo isso. Acaba se mergulhando nas nossas produções, mas eu ainda, ultimamente, tenho visitado mais exposições, recentemente, estive na Bienal, visitei também o Museu Afro, tenho lido alguns livros também, recentemente, estou terminando o livro do Laurentino Gomes, Escravidão, estou no volume 2, enfim, é o ambiente que a gente vive também, atualmente também estou à frente da Pinacoteca também de Ribeirão Pires, então a gente também tem conseguido promover algumas exposições lá também, fazendo um trabalho não no nível da Maria, mas também semelhante de proteção de acervo, de conservação também do espólio artístico que temos lá também em Ribeirão Pires, então a gente, além de produzir, a gente também, a nossa produção artística, a gente também tem esse olhar de proteger, de dar visibilidade aos artistas e proteger as obras que a gente, hoje, a gente está podendo cuidar, está gerenciando também. E você, Maria, o que tem consumido de arte nesses momentos? Saindo do nosso trabalho que é com arte também, mas o que você consome? Eu tenho buscado ler mais literatura, porque eu tenho passado os últimos anos lendo tanto texto teórico que a gente acaba perdendo a poesia da vida, né? Então, eu trouxe até o livro da Octavia Butler, é uma autora, ela é a mãe da ficção científica, então eu estou indo para esse caminho, literatura, ficção científica, tem sido minha praia. Legal. Vocês, para nosso instante, vocês trouxeram algumas coisas também, né? Sim. Vamos começar, o que você trouxe aí, Daniel? Então, eu trouxe algumas obras dentro desse campo da economia criativa, um trabalho que, como eu te falei, a gente fazia e não tinha esse título, são alguns objetos que eu sempre trabalho, trabalho com a técnica de orografia, então possibilita a gente pintar vários objetos, então eu trouxe aqui algumas réplicas. Esses com a bandeira do Brasil, são algumas pranchinhas que a gente faz com madeira que a gente recolhe mesmo do ciclo. Como chama aquela exposição sua? Re-significo. Re-sobrevida. Sobrevida. É, exato. É uma série de obras que eu tenho que é justamente de pegar objetos que seriam descartados e ressignifico e se transformam em suporte para a minha arte, né? Então eu tenho muito disso no meu trabalho de pegar objetos aleatórios, pinto tela também, mas mais objetos diferenciados assim, né? E aí aqui eu trouxe essa réplica de uma pranchinha, né? Tem a réplica do skate também que foi uma série de obras que eu fiz justamente para gerar renda e vendia e ainda vendo, mas vendi aqui na Paulista, já tentei vender também lá no centro de São Paulo também, próximo ali da Bovespa ali, no Calçadão e também aí, né? Levamos para shoppings, enfim. Então eu trouxe esses dois trabalhos aí, trouxe também um quadrinho que está aqui. Esse aqui, né? Exato. Que também é uma arte aí que a gente faz, né? Com a técnica de aerografia sobre a madeira. Qual que é o nome desse trabalho? Aqui atrás de... É uma série em que eu fiz uma mescla, né? Com mulheres e plantas e tal. Sim. Então é uma série em que eu retratei algumas imagens fazendo essa fusão da mulher com a natureza, né? Legal. Exatamente. Maria, o que você trouxe aqui para as nossas estantes? Acho que eu vou já voltar ali para o livro da Octavia, A Parábola dos Talentos. Boa. É, então, eu estou... É isso, né? Coisas importantes para a gente, né? Sim, sim, sim. Para mim, a literatura e a ficção científica especialmente tem sido importante nesse exercício de... Primeiro que de voltar para o campo da imaginação, né? Eu acho que a teoria deixa a gente muito no real e isso às vezes é bruto, né? Dói. Então, acho que tem me ajudado a imaginar e não que seja uma imaginação fácil também, né? Octavia, ela... Na Parábola, ela está imaginando um futuro muito próximo do nosso, mas um futuro de guerra, um futuro de conflito, de uma certa... Um certo conservadorismo que vai tomando. Então, tem muito a ver com a nossa realidade, né? Mas quando a gente põe na ficção parece um pouco mais de boa de lidar, né? Então, eu trouxe porque é isso. Acho que a literatura salva. É mera coincidência. Mera coincidência. Ali você também trouxe outro livro e trouxe uma obra, né? Isso, eu trouxe o catálogo da Bienal. Para mim, é isso, né? Tem sido quase um amuleto, assim, desse último ano, né? De trabalho intenso, né? É importantíssimo, né? Um dos maiores eventos do mundo, né? É, sim. É a segunda maior exposição, né? Segunda maior Bienal do mundo. Acontece aqui na nossa cidade, né? Então, é importante. E tem três textos meus, né? Acho que durante muito tempo escrever foi um processo complexo. Então, acho que ver três textos meus no catálogo da Bienal de São Paulo me faz pensar nisso. Eu pensando aqui, olhando para onde vocês chegaram, né? Eu fico pensando como é que vocês convencem o jovem da periferia que tem que ocupar esses espaços de poder, né? Que são espaços de poder, de decisão, né? Na curadoria de uma exposição, são exemplos que são dados, né? Como é que vocês convencem o jovem que ele tem que estar ali, né? Por experiência própria, é muito difícil lá na Federação Paulista eu convencer o jovem que ele precisa se institucionalizar, né? Ir lá, fazer uma associação, que ele já faz o trabalho, ele já dá aula de graça, ele já constrói a própria pista, ele já reforma, já muda a realidade que ele vive. Mas quando chega na hora de se institucionalizar, falar, não, agora eu preciso de documento. E aí, como é que vocês convencem essa cultura de rua que vem muitas vezes de uma cultura punk, meio anárquica, como é que vocês convencem o jovem de que ele precisa estudar, que ele precisa ocupar esses espaços? Ah, eu acho que é na questão mesmo das nossas atuações, né, cara? Exemplo. É, exemplo, né? Referências, né? Como eu citei no início da conversa, né? Historicamente, né? No sistema formal de ensino, a gente não tem referências, né? Então, quando a gente vê alguém semelhante, né? Conosco, assim, nesses espaços, né? De curadoria, né? De exposições, tendo a oportunidade de expor o trabalho, né? Em instituições, eu acho que é muito, muito influenciador, assim, né? Acho que essa é uma das principais ferramentas, assim, é a nossa atuação mesmo, é o nosso exemplo. E dentro disso, até, é uma pergunta que flerta com isso, das suas participações também nesses conselhos de participação popular de cidade, estado, e essa sua experiência na gestão pública, porque é muito importante também. Você está dentro de um espaço, você faz a coordenação de uma pinacoteca de uma cidade importante como Ribeirão Pires, além disso, você cuida ali da escola de artes plásticas, dentro de uma escola de arte grande que é de Ribeirão. Isso é muito motivador, né? E traz muita coisa boa também para quem está ali participando. Fala um pouco sobre essas experiências e da importância de estar nesses lugares, nesses espaços. Rapidinho, antes do Neyra falar, nós temos que dar um gapzinho. Um gap? Vamos pular esse gap e a gente volta com a resposta do Neyra, beleza? Valeu. E aí, salve! Voltando com Roda de Pogo, Bom, a pergunta era para o Denner. Denner, falar um pouco sobre as participações nos conselhos municipais, estaduais, e essa sua vivência aí como na gestão pública, nesse espaço muito interessante que você está ocupando. Ah, legal, Henrique. Atualmente faço parte do CONPIR, que é o Conselho de Promoção e Igualdade Racial lá de Ribeirão Pires. É um espaço onde eu tenho aprendido muito, né? É um espaço de consciência, né? De luta, que está sendo muito importante para mim. Também faço parte do Conselho do FAF, que é o Conselho de Cultura da cidade de Mauá, né? E atualmente também coordeno o curso de artes plásticas na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires e também estou à frente da Pinacoteca. E é muito legal, né? A gente sempre fez a nossa atuação artística, né? De forma independente, sempre buscando os espaços aí públicos para poder desenvolver a nossa arte. E hoje a gente ter essa oportunidade de estar do outro lado é legal também porque a gente consegue promover bastante artistas, né? Consegue dar visibilidade para bastante artistas. Esse é um projeto, né? Que eu tive a felicidade de dividir a curadoria com o Henrique, chamado Coleta BC. Foi uma exposição que a gente reuniu artistas das sete cidades do ABC e fizemos essa exposição circular, né? Pelas sete cidades. De nove artistas sem obras de arte. Exatamente. Foi um projeto aí totalmente independente que a gente literalmente levamos nas costas, né? Totalmente. Mas foi um projeto muito importante, muito legal, né? E que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí ampliar ele e ter uma segunda edição aí. É um projeto nosso da gente ter uma constância, né? Boa. De poder dar visibilidade aos artistas, né? Legal, Dê, né? É, sobre o... Pode falar aí, Bruno. É, não. Ia falar... A gente tem pergunta aí, né? Uma pergunta do... Não, era sobre... Antes dessa pergunta final, até, eu queria falar sobre esse título que você recebeu de doutor honoris que é um negócio muito legal, assim. É, então. Foi através, né? Uma indicação lá do pessoal da cidade de Mauá, né? Pela faculdade hebraica. Fiquei muito honrado, né? Nossa. Não, não, não... É... A gente fica até meio sem graça, né? De receber esse título. Mas é algo que, às vezes, é... Aquela questão da representatividade, né? A gente sabe o quão importante é para nós, mas também para a sociedade, né? Para os nossos semelhantes. Para os pares, né? Exatamente. Então, é algo que... Fiquei muito feliz em ter esse título, né? E estamos aí para desenvolver o nosso trabalho aí, dar visibilidade também para outros. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do nosso parceiro, Josué Mendonça. perguntando sobre como é ser artista no Brasil, né? Mas contextualizando mais profundamente, é... Dá para viver só de arte? Porque, assim, a gente tem... Dá para pagar os boletos. É, porque, assim, eu sou músico, tal. E, assim, é... Mas se eu fosse viver só de música, de repente, eu teria que escrever um edital também, ser o administrativo, aí fazer a gestão, depois prestar conta. Eu só queria ser músico, só queria tocar minha bateriazinha ali, tranquilinha. que vocês mesmo passaram aqui que fazem, assim, muitas coisas. Vocês fazem um monte de coisa. Começar com a Maria. É possível viver só de... Não, seria o ideal, mas, assim, é muito complexo. Fala um pouco sobre. Acho que a gente pode falar, assim, eu posso dizer que eu vivo de cultura, né? Vamos deixar de maneira mais ampla. Boa, 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 boa. Então, sim, né? Tenho, por exemplo, com o projeto que eu faço com a Pinacoteca de Mauá, ido para um campo de gestão cultural. E aí, por exemplo, nesse momento, estou na organização da exposição de 20 anos da Pinacoteca. Então, estou na gestão e na curadoria. Tenho um assistente de curadoria, tenho uma outra curadora junto comigo, tenho uma produtora dessa vez. Recentemente, até foi engraçado, eu tenho uma arquiteta também da última exposição. Eu que fiz a expografia, fiz a produção. Então, acho que a gente vai também com o tempo se aprimorando para ter mais pessoas conosco, né? Então, acho que nesse momento eu estou assim, né? Conseguindo dividir o trabalho e não fazer tudo sozinha. Mas, no geral, é isso. Quem escreveu o edital fui eu. Tenho feito também curadorias independentes, né? Eu trouxe aqui uma obra que eu ganhei da Kelly Reis, que é uma artista que recentemente eu pude escrever o texto curatorial da exposição dela, a exposição híbrida. Também a exposição Resíduos Mundanos, do artista mundano. Então, eu tenho feito curadorias e gestão. Então, eu vivo de cultura, né? De vez em quando a gente escreve um edital, né? Todo ano ganhando um ou dois editais. Mas acho que faz parte, né, Edu? Tem que ser criativo, né? Tem que ser. Tem que ser. Tem que desenvolver. E você, Daniel, consegue. É, é que nem a Maria falou. A gente, né? A gente acaba tendo uma atuação mais ampla, né? Não é só no nosso fazer artístico, né? Pra se viver da arte, tem que ter outras competências, né? Desenvolver, aprender essas linguagens dos editais. É muito importante, né? Pra quem, né? Quer ter esse ofício. Então, entender essa dinâmica dos editais. Uma coisa que a gente tem se aprimorado, né? A gente tem, né? Atualmente, a gente também tá com uma produtora também, né? A Trevo Produtora. Que é pra justamente impulsionar, né? Artistas. Ajudar os artistas a escreverem os editais, né? Então, manda aí um abraço pro Tener lá, que é meu sócio. E também o Instituto Modernista também, que é um braço aí pra gente poder tá participando desses editais. Então, eu acho que o artista, ele sim, tem que ser bom no que ele faz, né? Se ele vai tocar o instrumento, ou se ele vai pintar, ele tem que sim aprimorar na técnica dele. Mas no nosso contexto social, é... É se virar nos 30. É se virar nos 30. É chutar, correr, cabecear, bater palma, fazer o panfleto, e tudo aquela correria que a gente sempre fez pra poder as coisas acontecerem. Então, é uma batalha árdua, mas eu acho que é muito compensadora, assim. Muito... Fico muito feliz de hoje poder, né? Levar o sustento pra minha família, né? Eu mando aí um abraço aí pra minha esposa, Samara, pro meu filho Antônio, pra minha filha Ana Clara. Então, a gente tem também, né? Nossas famílias, a gente tem nossos boletos pra pagar, nossas contas. Então, além de fazer a nossa arte, expressar nossos sentimentos, a gente tem também ter esse olhar, né? Que é o lance do empreendedorismo, esse lance da economia criativa, fazer com que a nossa arte gere a nossa renda, né? Com que a gente consiga, né? Viver nesse mundão louco aí que... Não, e depois de uma aula dessa, né? Já estamos caminhando pro final aí do programa. E depois de uma aula dessa, final da sessão, vamos dizer assim, né? Final da sessão. Eu queria também perguntar pra vocês, é da indicação de um filme, de um livro, alguma coisa assim, né? Uma música, o que vocês quiserem. Alguma coisa, um artista, alguma coisa pra gente consumir, né? Pra nossa audiência consumir também. Ah, eu vou ser tendenciosa, né? Leiam o que eu tô lendo. Boa, vamos lá. Octavia Butler. Por favor. Foi o livro que eu li mais rápido na minha vida, Kindred, Laços de Sangue. É incrível. Recomendo muito. Bom, eu gostaria de recomendar uma obra minha, né? Um trabalho meu que não é só meu, em que eu tenho a oportunidade também, né? Junto com esse trabalho, que é o Palavra Pintada, em que eu convidei 12 poetas e poetisas, né? Da região lá do ABC. E é um trabalho que eu faço essa fusão, né? Entre artes visuais e literatura. Então, quem puder conhecer, né? Puder acessar o nosso site aí, palavrapintada.denerdesousa.com Vai conhecer as obras também e conhecer os poemas que me influenciaram. Então... E ele é um postal também. Isso, exatamente. Agora a gente... Artes integradas. É, exatamente. Agora, dessa exposição, a gente desenvolveu esse projeto que é o postal, né? Que ele é um postal e é um portal, né? Que você, através do QR Code, você tem acesso a esse site pra conhecer essas obras literárias. Então, eu tenho aqui o Macario, tem a Kathleen Jenner, tem a Winnie Arteira. São 12 poetas, todos ali da região do ABC. E eu fico muito feliz de... Além de levar a minha arte, eu poder estar dando visibilidade pra esses artistas aí. E o Aristides, né? Aristides, o seu Aristides, que foi um dos poetas também que faz parte conosco e nos deixou recentemente. Então, né? Fica aí também a nossa homenagem póstuma a ele também, registrada aí nesse nosso trabalho também. Legal. Bom, chegando na reta final, infelizmente, porque se realmente a gente tivesse tempo, a gente ficava aqui conversando por três horas, quatro horas, porque é muita coisa, muita coisa potente, né? Muita coisa, assim, de representatividade, assim, muito, muito importante essa nossa conversa. E queria que vocês dessem um recado final. Maria, Denner, também o Bruno. E divulgue as redes sociais de vocês também. Aproveita pra divulgar as redes aí. Ah, beleza. Como a gente acha vocês. Legal. Então, primeiro eu quero agradecer, né, meu? Fico feliz aqui de poder dividir esse papo com vocês. Obrigado aí o convite, Henrique, o Bruno, a Maria também, que tá comigo aqui, né? Toda a produção aí que poder acolher a gente, né? Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, Denner de Souza, oficial, Souza com S, né? Ali no Instagram, no Facebook, consegue ter, né, acesso com a gente, mandar alguma pergunta, encomendar algum trabalho, quiser conhecer o que a gente tá produzindo. Então, é... Esse aí é meu recado. Obrigado aí da oportunidade. Estamos aí pra somar, né? Continuar produzindo, continuar fazendo arte aí, que é o que a gente gosta e quer continuar fazendo. Maria? Bom, acho que também só quero agradecer. Foi muito bom estar aqui. É bom estar com vocês. É bom sempre encontrar com o Denner. É... E bom falar de cultura, é bom falar de arte. Acho que ainda é pouco acessado, né? Tem barreiras ainda muito elitizadas em volta. Então, quanto mais a gente puder espalhar a palavra da arte, né? Pregar a arte, a gente precisa continuar fazendo. Então, muito obrigada. Meu Insta é sou__menezes, sou de ser, não é alma, é ser mesmo, Menezes com S e lá tem os outros Instagrams, Grafiteiras Negras, Rede Lerra, Falando em Arte, Pinacoteca Digital, Mauá. Tá tudo lá. Valeu, gente. Valeu, produção. Quero agradecer vocês. Quando a sessão é boa, a gente fica com a cabeça feita, né? Então, estamos com a cabeça feita e obrigado pela aula. Realmente foi uma aula. Posso dizer, foi uma aula. Como professor também, né? Como professor, também posso dizer. Isso foi uma aula que a gente teve. Então, muito obrigado pela presença. para as pessoas não esquecerem de seguir a gente na rede social para dar uma força lá. Roda de Pogo no Instagram, arroba Roda de Pogo. E se puder, também, fortalecer, arroba FED underline paulista de skate e arroba Quintal do Ipirã. Estou com a camiseta aqui do nosso campeonato para fazer a propaganda, o merchan. E se quiser, para conteúdos não tão interessantes, arroba Bruno Rupfer, H-U-P-F-R. Mas aí não são conteúdos muito interessantes. Encerrando mais um Roda de Pogo, a gente agradece aos nossos convidados, aos nossos parceiros. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintal